Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo do seu canal super cupons hoje nós temos cupons de desconto da Aliexpress para você são vários produtos com cupons de desconto e 12 produtos super quentes inovadores para sua casa para o seu lar eu vou pedir que você já dê aquele super like e se você é novo ou nova para aqui se inscreva no canal e ative o sininho aí para ser avisado ou avisada sempre que tivermos vídeos novos então vamos lá a seleção de produtos de hoje eu te vejo já já lembrando que todos os links com os produtos aqui apresentados e os cupons estão na descrição deste vídeo ok vamos lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto